Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje o vídeo aqui do canal vai ser um vídeo muito legal Porque, né, eu vou falar um pouquinho sobre a carta que eu vou receber do Google AdSense Mas antes, se você ainda não é inscrito, tá bom? Já se inscreva, deixa o seu like E ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade e ficar por dentro de tudo que acontece, tá bom? Então pessoal, eu tava mexendo no meu celular, né, e eu recebi um e-mail Que era do YouTube, dizendo que daqui a umas duas ou quatro semanas Eu vou receber uma carta, né, do Google AdSense E eu queria pedir pra vocês se inscreverem muito, tá bom? Pra me ajudar a bater a minha meta de 5 mil Já tá bem pertinho E, gente, eu não tenho de falar pra escrever agora, eu tô feliz, né? Porque eu vou receber a minha carta E, com certeza, quando eu receber, eu vou fazer um vídeo pra vocês, né? Mostrando tudo Enfim Então, era só isso Deixa bastante like, tá bom? Tchau